Confiei no seu amor Não tive explicação Não me faça chorar Não me faça chorar Conversávamos no bar Com a música do teu olhar Depois de muito blá 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 Ela veio me beijar Um brilho brilha Um brilho brilha Não me faça chorar Um brilho brilha Um brilho brilha Não me faça chorar A noite é fria e estrelada Quero você nessa parte da estrada Não apenas uma amiga Mais que uma namorada Um brilho brilha Um brilho brilha Não me faça chorar Um brilho brilha Um brilho brilha Não me faça chorar Um brilho brilha Antes eu pensava que o pensar em você Era não pensar Agora penso em não mais viver Um brilho brilha Um brilho brilha Não faça o sentido Um brilho brilha E ativizou o amor Um brilho brilha As cores da tua visão Um brilho brilha Que cheirão de gozar uh … Uh … A CIDADE NO BRASIL